É o pau, é a pedra, é o fim do caminho O resto de tudo, um povo sozinho É o capo de vidro, é a vida, é o sol, é a luz É a morte, é a luz, é o anzão Pelo mar do campo, é o nó da madeira Cana, cana, beira, é o matinho pra pereira Madeira de vinho, tombo da ribanceira O mistério profundo, é o queiro, não queiro É o vento, o ventão, é o fim da madeira É a briga, é o vão, cansada com o dinheiro É a chuva, chovendo, é conversar A beira das águas de março, é a vida, é o céu É o pão, é o chão, é a marcha e escadeira Açaria na mão, pedra de atiradeira O mar do céu, o mar do chão É o recado, é uma vez, é um pedaço de mão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, descanso, é um corpo sozinho É o céu, é o pé, é uma ponta, é um ponto No pico, no pico, no canto, é uma ponta, é um ponto É o peixe, é o gés, é o mar pra cá É a luz da manhã, é o tijolo chegando Ela é, é o dia, é o fim da picada Garrafa gigante, este braço na cena É o projete da casa, é o corpo na cama É o gás, é o estado É a alma, é a alma É o maço, é uma ponta, é um safra mar O resto, resto de mar, a luz da manhã São as águas de mar, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de mar, fechando o verão É o meu caos, nóis, é o pai, fechando o verão É uma compra, é o pau, é João, é José É o espinho, espinho da mão e posse o do pé É o ma basin, é o pau, é João, né José É o Espírito na mão, corte no pé É o Macor, é o Pau, é João, é José O Espírito, o Espírito na mão, corte no pé É o Macor, é o Pau, é João, é José É o Espírito na mão, corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração São as águas de mar São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração É o Macor, é o Macor 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 São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de ver, dar ao teu coração São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão São as águas de março, fechando o verão